E vamos à apresentação dos finalistas do Torneio Especial 18º Leilão, Aras São Jorge e Convidados. Estigma Fantastic, 79 de índice, treinamento de Emi Arteman, pertence ao Stud KIP, é uma fêmea nascida no Rio de Janeiro. Filha de Fantastic Corona Jr., em Estigma Brian, por Blazem Brian, a criação é de Mário André. Bonanza Cartel STM, 76 de índice, treinamento de V.B. Silva, pertence ao Aras Weissheimer, é uma fêmea, filha de Teller Cartel, em Miss Jessie Eileen, por Mr. Jess Perry, a criação é do Aras Santa Maria. Mr. Fantastic STM, 76 de índice, treinamento de M.M. Tavares, pertence a Mariana Jubran, é um macho, filho de Fantastic Corona Jr., em Cruise Girl, por First Down Dash, criação do Aras Santa Maria. Ribalta God, 74 de índice, treinamento de R. Rosa, pertence ao Aras Fazenda São José, é uma fêmea, filha de God Metal Jazz, em Disparada Fly, por Sign to Fly, a criação é do Aras São Mateus. Ocean For Me, J.N.N., 73 de índice, treinamento de R. Rosa, pertence ao Aras Olimpo, é um macho, nascido no Mato Grosso do Sul, filho de Ocean Runaway, em Kiss Me Good, por Gold Metal Jazz, a criação é de Jamil Nami, Nika Jazz STM, 72 de índice, treinamento de J. Bispo, pertence ao Aras Nemias, é uma fêmea, filha de Fantastic Corona Jr., em Miss Jazz Eileen, por Mr. Jazz Perry, a criação é do Aras Santa Maria.